Armaria, eu não aguento nem olhar, olha, ele dá enjoo Tu é doido É uma montanha-russa aqui gigante também, do maior do mundo Aqui o dinheiro morre fácil, viu? Juliá, Juliá, Juliá Juliá, Juliá, Juliá E aí E aí Música Música Ela está aceleraani Acela Acelera Pisa no acelerador Porque o meu não quis sair e ainda eu tava acelerando Você acelerou mesmo? Sim, eu acelerei muito forte e eu girei O meu só ficou batendo Você assustou porque os outros bateram em você, entendeu? Não, quando eu tava tentando sair no meu lugar, ninguém bateu em mim Tá tudo bem, tá bom? A gente vai em outro, beleza? Tá tudo bem É, de linha reta É, de linha reta É, de linha reta Vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL